Olá, bom dia e bem-vindos ao programa de Bom Dia, que está convosco até às 9h30 da manhã. Obrigada pela sua companhia, às pessoas que estão-nos a ver pela primeira vez ou àqueles que já nos fazem companhia aqui na Série TV, desde as 8h da manhã, onde das 8h às 9h tivemos o programa de Gente da Nossa. Se nunca vi o programa de Gente da Nossa, faça-o para a semana das 8h às 9h, também aqui, companhia, depois fica aqui comigo até às 9h30 com o programa de Bom Dia. Hoje, no programa Bom Dia, de sábado, dia 18 de janeiro, vamos então apresentar mais um segmento da marca Açores, conhecer tudo o que é do melhor que é produzido nos Açores. Vamos hoje conhecer uma peixaria na ilha de Santa Maria, a do Filipe e da Goretti. A peixaria Filipe e Goretti, na Vila do Porto, em Santa Maria, é um negócio de família que começou por ser um serviço ambulante de venda de peixe, crescendo para estabelecimentos fixos, que hoje se encontram no Mercado Municipal de Vila do Porto e no Supermercado Ângelo, estando também planeada a abertura de um terceiro espaço comercial. Apesar desta evolução, a peixaria Filipe e Goretti manteve-se fiel à raiz do negócio, continuando o serviço de distribuição em restaurantes e ao domicílio, que em breve será ainda mais facilitado. Temos também as entregas ao domicílio, onde vamos prestar agora, em breve, um serviço mais fixo e mais fiável ao cliente, onde o cliente pode encomendar numa plataforma online, passando a distribuição e entrega imediata. Como alimento de alto valor, é natural que o peixe seja muito apreciado ao longo de todo o ano, mas também é um facto que, dependendo da estação, as preferências do consumidor vão variando. A peixaria Filipe e Goretti acompanha cada uma das tendências. Durante o verão, o peixe mais procurado é o atum, o lírio, o enxeréu, a veja. A veja é sempre um peixe que é procurado durante o ano inteiro devido à qualidade dela, aqui da nossa ilha. O nosso pescador tem uma boa apanha dela e trata muito bem, onde tem uma grande procura. O peixe mais procurado de inverno é o peixe para a sopa, para passar no forno, para cozer. Para além desta sazonalidade, é preciso ter em conta, igualmente, as necessidades do produto para exportação, já que a qualidade da peixaria Filipe e Goretti não passa despercebida noutros pontos do país. O peixe que a gente exporta mais, a veja e o atum. O atum é mais procurado na exportação durante o verão, a veja durante o ano inteiro. A veja, a força dela é exportada para a madeira. O atum já vai diretamente para os nossos clientes da restauração no continente e em Espanha. Alguns já nos começam a procurar pela qualidade e o serviço que prestamos. Na parte da exportação, os nossos principais clientes são os grandes restaurantes que procuram os restaurantes de sushi, restaurantes de uma linha mais alta que procuram sempre uma boa qualidade do peixe. Então, eles vêm-nos procurar devido a isso. O nosso peixe é sempre fresco do dia e não de dias de barques, onde é apanhado de mão e não de trolo de palangre. Por isso, tem uma grande procura. O facto de ser um negócio de família facilita o conhecimento personalizado de cada cliente, mais um fator que contribui para que este seja um serviço com elevada procura, não apenas pela qualidade do produto, como também pelo atendimento. Geralmente, o cliente, quando vem aqui, pede sempre um conselho, como é que vai cozinhar o seu pescado. Eu tento sempre dizer qual é a melhor maneira para a espécie do peixe, o que é que se pode fazer melhor. Pode assar no forno, pode grelhar, pode ser um peixe para grelhar e eu posso aconselhar, sendo um peixe pequeno, escalado, que fica muito bom. Pode ser um filete que se pode tirar as espinhas. Se for uma pessoa que às vezes gostam de peixe, mas não gostam das espinhas, tentamos fazer um filete para o cliente sentir-se agradado. E são nessas pequenas coisas que eles muitas das vezes regressam aqui à peixaria. Na peixaria Filipe Igorette, encontramos mais do que o cumprimento rigoroso dos mais elevados padrões de qualidade. Encontramos também, em cada colaborador, um verdadeiro ambiente de confiança entre os clientes e a empresa, reforçado pela certificação do selo Marca Açores. Todo o nosso produto é certificado pela Marca Açores. Tendo a Marca Açores nos nossos produtos, foi uma mais-valia, porque os clientes hoje em dia já procuram algo que lhes dê confiança. Ou seja, vêm o selo da Marca Açores, já sabem que estão a comprar com confiança nas nossas peixarias e que trabalhamos para isso. Ter gosto pela profissão, conhecer as necessidades de cada cliente, acompanhar os novos tempos, atender à pesca sustentável que prefere a qualidade à quantidade e, claro, ter o mais importante de tudo. Peixe de qualidade excepcional, com um selo reconhecido que certifica a sua origem. São os segredos de um negócio de família bem-sucedido. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Tenho gente que perdura Tudo isto é Marca Açores Peixe fresco E quem é que não gosta de peixe fresco? Eu não conheço ninguém que não gosta de peixe fresco Peixe em geral, mas quando é fresco da maneira que este é ali pescado no Mar dos Açores E depois preparado para ser vendido nos Açores Também, como disseram, exportar para o continente e para a madeira Realmente a gente perde aquela qualidade Às vezes não temos muito deste fresquinho, fresquinho Porque ele chega aqui uns dias depois Ainda em excelentes condições Mas não sai do mar para o prato É isso que a gente temos a perder um pouco Bem, vamos ficar agora aqui com bons conselhos dos patrocinadores do programa Bom dia e depois vamos continuar Onde eu vou conversar pela primeira vez neste programa Com o António Botelho Downtown Winery é um novo ponto de encontro no Ossington É um bar de vinhos com uma máquina de self-serve Com vinhos locais e internacionais ao copo Menu leve, tapas e excelente ambiente Faça de Downtown Winery o seu novo local social No 30 da Ossington Avenue Cheers para o ano novo na Downtown Winery Especiais da Semana de Pavão Meats and Deli Cutlets de lombo do porco, 2,99 pounds Vitela fatina, 6,99 pounds Porco marinado, 3,49 pounds Toscana, chalchicha caseira, marca Pavão 3,95 o pacote Promoção da Semana de 20 a 26 de Janeiro De Pavão Meats and Deli Só no 1435 da Dunder Street West Pavão famoso pela qualidade e preço Ainda é o nosso grupo de pessoas Toscana, chalchicha caseira, marca Pavão Com o António Botelho Com o António Botelho Com o António Botelho Com o António Botelho